Você pensa em morar no empreendimento número 1 de São José do Rio Preto? Residencial Quinta do Golf. Eu, Sábio Silva, tenho uma grande opção para você. Lotes residenciais a partir de 460 metros quadrados e imóveis com o terreno e a construção a partir de 950 mil. Entre em contato pelo telefone abaixo do vídeo e venha ser mais um cliente satisfeito com a Construtora União. Acompanhe mais uma de nossas obras aqui dentro desse condomínio maravilhoso. Acompanhe mais uma de nossas obras aqui dentro desse condomínio maravilhoso. Acompanhe mais uma de nossas obras aqui dentro do vídeo. Acompanhe mais uma de nossas obras aqui dentro do vídeo. Acompanhe mais uma das obras aqui dentro do vídeo. E aí O que é que você quer dizer? Se inscreva no canal.